Família IPG2, graça e paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Que bênção, que privilégio que Deus nos concede de estarmos aqui juntos, adorando o nosso Redentor, enaltecendo aquele que nos amou e que nos redimiu na pessoa bendita do Seu Filho Jesus. Nessa manhã nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, intitulada Despertai, Despertai, mensagens voltadas para essa questão do despertamento espiritual e nós vamos percorrer as escrituras abrindo passagem das escrituras que tem lições para nos ensinar, nos encorajar, nos desafiar para que nos convertemos nos nossos maus caminhos e nos voltemos para Deus que é rico em perdoar. E para esse início nós vamos começar lendo o texto que está no segundo livro dos reis, no capítulo 22, versículo de número 8 ao versículo de número 11. Segundo livro dos reis, capítulo 22, versículo 8 ao versículo de número 11. Diz assim o texto, então disse o sumo sacerdote e o quias ao escrivão safã. Achei o livro da lei na casa do senhor. E o quias entregou o livro a safã e este o leu. Então o escrivão safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo, teus servos contaram o dinheiro que se acharam o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra e tem a seu cargo a casa do senhor. Relatou mais o escrivão ao rei dizendo, o sacerdote o quias me entregou um livro. Isafão o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Rasgou as suas vestes. Nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos e nós ficamos impactados como que o Espírito de Deus que foi derramado sobre a igreja tomou homens frágeis e homens que num determinado momento estavam amedrontados para pregar o evangelho. Para todas as pessoas, para autoridades, para pessoas simples e eles então revestidos com o poder de Deus não se furtaram, não recuaram e avançaram pregando o evangelho. E no curso da história que tem o registro em Atos dos Apóstolos, nós vemos que há momentos específicos em que aqueles homens necessitaram novamente serem revestidos de poder para que eles pudessem continuar pregando o evangelho. depois, para aqueles que têm interesse e curiosidade pelo tema avivamento espiritual, despertamento espiritual, revestimento de poder na história da era cristã, a gente vê movimentos aqui e ali em alguns lugares de coisas extraordinárias, em momentos em que parece que a igreja seria exterminada. E diante de um remanescente, Deus soprou o seu espírito, banindo as cinzas e aquecendo os corações, despertando os corações para que o povo pudesse voltar-se para Deus, arrepender-se dos seus pecados e, assim, revestido com o poder, pudesse pregar o evangelho. Eu não sei você, mas eu fico impactado e eu chego a uma conclusão de que eu não sei o que é isso. Me refiro ao elemento empírico de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus que é regido pelo Espírito Santo de Deus em todas as coisas de alguém que não tem espaço na sua vida para que deuses, falsos deuses ocupe o lugar que é devido do único Deus verdadeiro. Então eu confesso aos irmãos que eu não sei o que é isso mas eu sei que eu preciso disso e eu desejo isso eu tenho orado por isso eu tenho colocado diante de Deus as minhas súplicas as minhas vidas para que Deus elimine consuma as escórias do pecado ainda presente na minha vida e se fôssemos dar um tema para a nossa nossa devocional nessa manhã nossa reflexão nossa pastoral seria avivamento a igreja precisa avivamento a igreja precisa e a palavra-chave aqui nesses versos que nós lemos, irmãos e ela aparece por duas vezes é achei o livro da lei você só acha aquilo que foi pedido você só acha aquilo que em algum momento se perdeu na história e em alguns momentos a diligência a procura daquilo que foi pedido e nesse caso aqui ninguém nem estava procurando o livro não ninguém estava interessado em saber onde estava o livro foi achado em razão de que uma obra estrutural estava acontecendo me refiro a reforma do tempo por iniciativa desse rei que começou a reinar conforme o relato do capítulo 22 versículo 1 quando ele tinha ainda oito anos de idade certamente debaixo da tutoria de alguém de um sacerdote e aqui nessa manhã eu queria repartir com vocês tirando algumas lições desse texto do contexto mais amplo dessa narrativa que vem logo a depois algumas causas que geram o avivamento o despertamento espiritual e alguns efeitos desse avivamento mas antes eu queria elencar algumas perguntas e tentar responder eu tentei definir e queria repartir com vocês nessa introdução o que é avivamento o que é avivamento certamente alguns de nós já ouvimos o que é avivamento avivamento eu me aventurei a definir o que é avivamento avivamento é o despertamento espiritual que ocorre no íntimo da alma a priori ele não ocorre de modo externo é de modo interno é dentro de nós e tal despertamento espiritual é marcado pelo comprometimento com Deus e a palavra de Deus a consagração da vida uma vida de oração consistente e perseverante arrependimento genuíno e conversão e consequentemente o revestimento de poder por meio do qual a igreja passa a testemunhar vigorosamente da sua fé e proclamando o evangelho a todas as pessoas pra mim isso é avivamento dessa ação de Deus desse sopro de Deus dessa visitação do Espírito de Deus lá no íntimo da nossa alma consertando e reparando aquilo que precisa ser consertado transformando removendo aquelas coisas que precisam ser removidas e levando-nos a um comprometimento com Deus das escrituras levando-nos a consagração da nossa vida dedicação da nossa vida a Deus e uma vida de oração uma vida de oração não somente por causa da responsabilidade que temos no que diz respeito a esquisito mas pelo desejo de estar na presença de Deus de buscar a presença de Deus e leva-nos a um arrependimento verdadeiro autêntico e a conversão dos nossos pecados dos nossos maus caminhos e Deus com isso vem e nos reveste de poder nos habilitando e nos encorajando a pregar o evangelho a todas as pessoas talvez seja por isso que nós não temos pregado o evangelho diariamente porque estamos desprovidos de poder não temos coragem de olhar nos olhos de pessoas hostis ao evangelho e a pessoa de Deus e pregar o evangelho mas uma outra pergunta é quem produz o avivamento quem produz o avivamento o avivamento é uma obra exclusiva de Deus é Deus quem efetua o avivamento é Deus quem revigora a igreja é Deus quem sopra sobre a igreja trazendo vida para que a igreja então despertada ela avance no cumprimento da sua missão não é o homem quem fabrica o avivamento o homem não tem condição de agendar o avivamento de falar vamos ter uma grande reunião e nessa reunião nós seremos avivados por Deus nós seremos vivificados por Deus nós não temos condição de agendar o avivamento isso está no controle de Deus da soberania de Deus o avivamento vem vem dos céus vem de Deus vem de cima ele parte dos céus para a terra não da terra para os céus é Deus quem age o tempo todo é o espírito de Deus queridos irmãos e irmãs quem efetua o avivamento na vida da igreja por meio da pregação da palavra da palavra lida quando a palavra então é apreciada e amada e acolhida o homem não fabrica nem agenda o avivamento mas o homem pode desejar o avivamento pode buscar o avivamento mas isso só acontecerá conosco quando nós tivermos a consciência de que a nossa vida está empobrecida nós vamos desejar o avivamento e buscar o avivamento quando nós tivermos consciência de que nós estamos apegados às coisas aqui de baixo de que nós amamos mais esse mundo e as coisas desse mundo do que a Deus e do que a palavra de Deus nós vamos desejar o avivamento quando nós tivermos a consciência de que nós estamos numa crise aliás os estudiosos costumam dizer que é em tempo de crise que Deus costuma visitar a igreja quando ela então percebe que ela está numa condição deplorável de necessidade aguda de uma visitação de Deus e isso nos leva a uma terceira pergunta por que a igreja precisa de avivamento nós já definimos o que é avivamento nós falamos quem produz o avivamento e por que a igreja precisa de avivamento porque sem o avivamento irmãos sem o revestimento de poder a igreja ela fica acovardada diante da desafiadora missão de pregar o evangelho e ela começa a revelar o seu verdadeiro gosto começa a demonstrar em que o nosso coração está realmente apegado portanto visto que o avivamento é mais do que despertamento espiritual pois avivamento é revestimento de poder é vivificação da alma logo a igreja precisa que o senhor vivifique a sua alma renove o seu vigor para então ela anunciar o evangelho glorioso do senhor jesus cristo dito isto eu lhe pergunto você acha que a igreja precisa de avivamento hoje você acha que a sua vida precisa de um despertamento espiritual ou você está conformado com a vida que você tem levado com o estilo de vida que você tem vivido você está satisfeito com a sua vida espiritual você está satisfeito com as coisas que tem acontecido com a sua vida com a sua família com a igreja neste país e com a família IPG2 você está satisfeito isso basta mas o que nós precisamos fazer se nós não podemos agendar se nós não podemos produzir o avivamento existe alguma coisa que nós podemos eu já disse que sim nós podemos buscar nós devemos desejar nós devemos nos quedar diante de Deus e pleitear diante de Deus falar Deus faz de novo aviva tua obra no decorrer dos anos vem sobre nós com teu poder nos despertando aquecendo a nossa alma fazendo com que o nosso coração tenha repúdio pelo pecado tenha fome por tua palavra tenha desejo por tua presença faz isso Senhor nós podemos desejar isso e buscar o avivamento eu quero aqui repartir com vocês em primeiro lugar as causas que geram o avivamento para que o avivamento aconteça depois nós vamos ver os efeitos disso e aqui então nós vamos ver então quais os passos para o avivamento com a sua bíblia aberta você tem aí o texto que nós já lemos quando então o sumo sacerdote e o Kias encontra o livro da lei e entrega o livro da lei ao escrivão dizendo achei o livro da lei na casa do Senhor então a primeira causa geradora do avivamento de um povo que já foi alcançado por Deus e que em algum momento entrou numa espécie de letargia espiritual de coma espiritual embora esse povo esteja demonstrando vida religiosa a primeira coisa é a descoberta ou a redescoberta da palavra de Deus é achar a palavra de Deus é encontrar a palavra de Deus isso é um passo importantíssimo porque sem palavra de Deus não há despertamento espiritual Deus desperta a sua igreja por meio da ação do seu espírito à medida que a palavra de Deus é encontrada é apreciada é redescoberta é achada dos escombros onde ela se perdeu e onde ela estava a impressão que eu tenho é que uma vez que o templo estava passando por uma reforma e tinha homens trabalhando ali realizando a obra de Deus preocupados com a questão estética e embora isso fosse importante e necessário porque o templo representava a presença de Deus entretanto a reforma da vida é mais importante do que reforma de paredes do que pintura de paredes do que estética de um lugar onde o povo de Deus comparece Deus quer endireitar a nossa vida Deus quer consertar a nossa vida Deus quer transformar a nossa vida porque a nossa vida verdadeiramente é a casa do espírito é o templo do espírito e então se faz necessário redescobrir a palavra de Deus porque o avivamento é resultado direto do conhecimento que Deus fez de si mesmo em sua palavra o avivamento é resultado quando as pessoas quando os crentes quando o povo de Deus acha o livro da lei e achando o livro da lei descobre a vontade de Deus para a vida é na palavra de Deus que nós conhecemos a Deus e a vontade de Deus de sorte meus irmãos que o poder de Deus necessário e do qual nós necessitamos e precisamos e precisamos além disso desejá-lo ele não está dissociado do conhecimento da palavra de Deus não há poder sem o conhecimento da palavra de Deus o poder vem à medida que nós conhecemos a palavra de Deus e nos convertemos pelo confronto que a palavra de Deus efetua em nossa vida o espírito de Deus que realiza o avivamento e despertamento espiritual é o espírito da palavra então não há divórcio quanto a essas verdades e aqui o texto está dizendo que a palavra de Deus foi achada aquela geração não sabemos precisar o tempo exatamente mas pressupõe que já havia muito tempo que aquela geração embora revelasse religiosidade participasse da liturgia do culto talvez até apresentando os sacrifícios aquela geração não conhecia o Deus da escritura como ele quer ser conhecido e não conhecia também a vontade de Deus revelada nas escrituras então a primeira causa geradora do avivamento é a redescoberta da palavra de Deus é achar a palavra de Deus a segunda coisa é a leitura da palavra de Deus não basta achar o livro e falar achei o livro é preciso ler o livro diz aí o texto que o escrivão o leu diante do rei você percebe isso essa expressão e este o leu duas vezes você vê no versículo de número 8 quando Eukias entregou o livro e este o leu e depois quando o escrivão vai dar ciência ao rei de que o livro da lei tinha sido achado diz aí o o o o leu diante do rei queridos irmãos eu imagino que a maioria das famílias aqui representadas nessa manhã tem mais de um exemplar das escrituras em casa além dos aplicativos bíblias várias versões cada uma num formato e mais linda do que a outra bíblias de estudos bíblia da mulher bíblia de genebra da reforma e por aí vai mas por outro lado tem sido constatado também uma ignorância quanto as escrituras uma frouxidão quanto a leitura das escrituras porque afinal de contas nós somos uma geração que temos uma agenda abarrotada de compromissos e não nos sobra tempo para ler as escrituras gostosamente deleitosamente reservando um dia ou um horário no dia melhor dizendo para ler constantemente sistematicamente as escrituras embora nós tenhamos os exemplares letras gigantes mas não se lê as escrituras lê-se mais livro de teologia do que a própria escritura eu não estou aqui dizendo que não seja importante ler livros sobre teologia sobre doutrina isso é importante isso ajuda você a compreender e prepara você para que você possa explicar a razão da sua fé para você entender como que essas coisas se amarram porque nem sempre é fácil entender essas coisas lendo sozinha as escrituras mas o certo é que nós não temos tido prazer na leitura das escrituras desconhecemos as verdades eternas as promessas de Deus sobre o caráter de Deus e por conta disso talvez fazemos o que fazemos e vivemos como vivemos por ignorância por desconhecer a vontade de Deus sobre determinadas matérias porque não lemos as escrituras não temos afeição pela leitura das escrituras a palavra lida irmãos ela provoca uma reação no coração do rei este homem que começa a reinar com oito anos e pelo que nos consta e pela conclusão e a conclusão que nós chegamos em razão do livro que chega a ele da leitura que é feita e da ação ou da reação que isso provoca no seu coração é que este homem enquanto líder ele desconhecia a palavra de Deus ele fazia as coisas talvez por ritual por costume eu temo que alguns de nós talvez compareçamos aqui por costume não por entender o que está acontecendo por que nós estamos aqui e quando este homem então escuta a leitura o seu coração é descortinado diante daquela verdade bendita e não resta outra coisa senão a humilhação diante de Deus o rasgar das vértices e o quebrantamento diante de Deus e é tão importante isso ler as escrituras porque quando você lê as escrituras as escrituras leem você e quando você é lido pelas escrituras você fica alarmado porque você percebe que você está fora do prumo das escrituras que você está distante do ideal de Deus para a sua vida quando você lê as escrituras você percebe o tantão de bobagem que você faz no dia a dia no convívio com a sua família no convívio com as pessoas com as quais você trabalha com as quais você estuda as decisões as falas indecorosas por quê porque você não leu porque você desconhecia determinadas verdades acerca daquilo do seu comportamento diante das pessoas e sobretudo diante de Deus quando eu leio as escrituras eu descubro quem eu sou um miserável pecador carente da graça de Deus impotente sem condição de cumprir aquilo que meu Deus me chamou a fazer mas eu descubro também que Deus pode me conceder poder para fazer aquilo que lhe apraz a primeira coisa então para que o avivamento aconteça é a redescoberta das escrituras a segunda é a leitura das escrituras a terceira é a formatação pelas escrituras pela palavra de Deus e aqui eu me refiro a formatação da mente de acordo com as escrituras esse povo ia ao templo esse povo estava interessado em vida religiosa porque vida religiosa isso se manifesta em todos os povos e em todas as pessoas meus queridos irmãos nas etnias mais distantes aquelas que nem foram mapeadas que nós desconhecemos lá tem religiosidade lá tem gente querendo ter relação com a divindade lá tem gente que tem a semente da religião e o senso da divindade mas vida religiosa não significa vida com Deus não significa comprometimento com Deus não significa de afeição para com Deus e agora que este homem recebe o livro da lei e escuta a leitura do livro da lei esse homem vai experimentar uma reformatação da mente do modo de pensar do modo de agir como se deve conduzir as coisas você pode ver isso de modo detido no capítulo 23 especialmente depois quando ele manda consultar uma profetisa e a profetisa dá uma resposta para ele quando você constata isso no versículo 11 do 22 até o versículo 20 mas o 23 versículo 1 a 3 você vai perceber que agora a mente deste homem foi formatada está sendo transformada está sendo conduzida pelas escrituras da palavra de Deus seria semelhante metaforicamente falando quando você compra o seu notebook o seu pc que faz parte do seu trabalho e você vai utilizando e tem as janelas abertas para uma montoeira de informações e as tentativas dos vírus que ficam ali o tempo todo vencer o bloqueio e num determinado momento essa influência e essa carga de informação vai detonando as estruturas e com o tempo a sua máquina fica carregada e pesada e ela começa a ficar vagarosa não dá conta mais de cumprir aquilo para o que ela foi preparada é semelhante a um crente que não tem as escrituras e ele começa a receber essa montoeira de informação essa carga de informação de todos os lados dessa cultura pop que vai produzindo esse volume de informação e você já não consegue mais distinguir o que é palavra de Deus das vozes do mundo e daí você precisa passar por uma reformatação de novo eliminando essas coisas que foram adentrando e alojando-se no seu coração para que você tenha condição de discernir o que é palavra de Deus a mente do rei precisava ser transformada o coração do rei precisava ser transformado porque uma vez que a mente e o coração é transformada a vontade consequentemente é transformada e aí nós mudamos o nosso estilo de vida quando uma mudança aqui dentro acontece quando aquelas coisas que não fazem parte da vontade de Deus são expurgadas são removidas nós estamos experimentando um tempo novo decorrente da formatação da palavra de Deus de uma mente que vai passar a pensar biblicamente porque nós precisamos de sermos reformatados pela palavra de Deus porque nós temos pensado irmãos numa grande medida de modo relativo o relativismo moral que está presente na sociedade contemporânea é um relativismo presente na vida da igreja na mente da igreja a igreja tem tido uma mente secularizada mundana em muitos pontos e aspectos nós pensamos de modo semelhante às pessoas que não temem a Deus fazemos alinhamentos ideológicos de coisas que são extremamente perniciosas e afrontas diretas a palavra de Deus porque passamos a partir desse volume de vozes de informações a relativizar a palavra de Deus uma coisa velha que acontece lá no Éden por meio de Satanás que é o pai do relativismo que quer fazer com que pensemos que é a si mesmo que afinal de contas a sociedade evoluiu os tempos são outros não se pensa mais casamento e sob castidade como os nossos pais e os nossos avós pensavam não os tempos são outros pastor precisamos de uma reformatação pelas escrituras da mente do coração para balizar e conduzir a nossa conduta numa grande medida irmãos somos somos mais influenciados pela cultura contemporânea do que pelas escrituras a verdade é essa somos tremendamente influenciados pela cultura do que pelas escrituras não ensinamos mais os nossos filhos o que diz as escrituras mas o que o mundo ensina por exemplo o que você pensa sobre casamento o que você pensa sobre casamento se você parar e fizer uma análise honesta olhar para dentro do seu coração você vai perceber que numa grande extensão numa grande medida o que você pensa sobre casamento não tem nada a ver com escritura não passa nem perto do que diz a escritura sobre casamento o que você e eu pensamos sobre família passa muito longe do ensino das escrituras porque existe uma influência fortíssima na cultura contemporânea na sociedade contemporânea que quer nos domesticar nos doutrinar sobre o que é família e numa grande medida nós temos assimilado esses ensinos o que você pensa sobre sexo sexo antes do casamento eu doravante no conselho quando nós recebermos moço e moça nós vamos perguntar o que o cara pensa sobre sexo antes do casamento se faz necessário nós chegamos num ponto tão lastimável que agora se faz necessário perguntar sobre coisas miúdas que no outro tempo nós não precisávamos fazer meus irmãos presbíticos nós vamos ter no conselho quando receber moços e moças que estão solteiros perguntar o que eles pensam sobre o sexo antes do casamento porque pode ser que sejamos surpreendidos que o cara pense e que a menina pense que não tem nada problema não que o que deve balizar esse tipo de relacionamento é o amor e já que nós nos amamos por que não isso não é amor não isso é prostituição querido isso é prostituição isso é ausência de santidade isso é falta de compreensão da natureza da pessoa de Deus nós nós não temos demonstrado firmeza naquilo que nós professamos não temos pensado biblicamente a nossa conduta o nosso estilo de vida a verdade é que a nossa conduta tem sido dirigida pelo secularismo nós somos extremamente mundanos nossas festas são mundanas nosso comportamento é mundano nosso linguajar é mundano nosso jeito de pensar é mundano nós temos desonrado a Deus e a única o único instrumento que pode consertar o nosso modo de pensar é as escrituras é a palavra de Deus os conselheiros hoje da igreja tem tem sido os formadores de opinião da cultura pop são eles que orientam os nossos filhos sobre namoro sobre casamento sobre trabalho são os formadores de opinião no instagram nas redes sociais nesses instrumentos que tem por aí e com eles e por conta deles nós começamos a pensar que é si mesmo que eles é que estão com a razão que nós é que ficamos habitolados tolidos num determinado momento da história e vamos nos conformando e aquietando e absorvendo essas coisas no nosso coração a verdade é é que o relativismo moral e a secularização leva-nos a fazer uma afirmação com segurança os cristãos são ortodoxos tem sido ortodoxos no falar e liberais no agir no falar no verbalizar numa boa medida nós somos ortodoxos dominamos a sã doutrina sabemos e uma grande maioria sabe fazer as conexões das doutrinas da soteriologia da lógica de como que essas coisas funcionam e como que nós somos convencidos intelectualmente mas isso não tem causado nenhuma influência no comportamento na conduta vivemos como os ípios nossos argumentos são doutrinários mas nossa conduta e a ação é mundana isso me leva a concluir que nós precisamos de um avivamento de um despertamento que nós precisamos em primeiro lugar de fazer aquilo que foi feito que aconteceu aqui da redescoberta das escrituras da leitura das escrituras de uma reformatação pelas escrituras e em quarto lugar a oração conectada com a palavra quando você olha para o versículo de número ao capítulo 22 e o versículo 14 em diante e quando então a profetisa dá retorno a pergunta do rei você nota de modo bem particular no versículo 18 e versículo 19 que diz assim porém ao rei de judar a profetisa está mandando a resposta que vos enviou a consultar o senhor assim lhe direis assim diz o senhor o deus de israel acerca das palavras que ouviste porquanto teu coração se estremeceu se enterneceu e te humilhaste perante o senhor quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores que seriam para assolação e para maldição e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim também eu te ouvi diz o senhor você percebe e aqui eu faço uma observação que algumas vezes as pessoas falam que o avivamento vem pela oração me parece que não me parece que é a escritura que fomenta isso e nos leva a uma vida de oração porque quando eu leio a escritura e sou lido pelas escrituras isso me leva ao quebrantamento a humilhação a uma busca a uma oração e aí você vê a conexão da escritura com a oração e não a oração antes da escritura porque a oração antes da escritura gera misticismo é porque este homem ouviu a leitura da palavra de Deus é porque este homem foi lido pela palavra de Deus e ele então percebeu em que situação ele estava e estava o seu povo é que ele então ora a conexão da escritura com a palavra isso é importante irmãos porque a oração sem o conhecimento da palavra é uma espiritualidade rasa e espúria não subsiste é uma coisa atrelada a outra mas como consequência da outra até para orar corretamente você precisa conhecer as escrituras até para se dirigir a Deus corretamente você precisa conhecer as escrituras então a oração conectada com a palavra é algo fundamental vital para que o avivamento aconteça e eu quero aqui avançar para destacar alguns efeitos do avivamento há muita coisa que eu gostaria de falar mas para essa nova série os meus irmãos virão nos próximos domingos e eles trarão outras mensagens e vão se complementando se ajustando e se conectando mas eu queria destacar aqui alguns efeitos do avivamento nós vimos lá as causas que geram o avivamento a redescoberta da escritura a leitura da escritura a formatação pela escritura e a conexão da escritura com a oração e aqui então nós vamos ver o efeito disso o quebrantamento pela palavra veja você que o versículo 9, 19 é categórico em dizer que houve um quebrantamento por parte desse homem o coração se interneceu ele se humilhou ele rasga suas vestes ele chora perante Deus porque ele percebe que as coisas estão desajustadas desalinhadas ele é quebrantado pela palavra de Deus esse homem se encontra debaixo da autoridade das escrituras e uma vez que ele se encontra debaixo da autoridade das escrituras a sua mente é visitada pelas escrituras seu coração é tocado pelas escrituras a sua vontade igualmente se movimenta em razão daquilo que a escritura está fazendo no seu coração e ele é levado então ao quebrantamento a humilhação perante Deus você sabe que uma pessoa está experimentando alguma coisa de Deus é quando há quebrantamento é quando há rendição é quando essa pessoa se curva diante da autoridade das escrituras e reconhece que Deus está falando que Deus está reivindicando uma postura uma nova atitude é quando há esse quebrantamento que nós percebemos que Deus está nos visitando pela sua palavra na história dos avivamentos diz Franz Schaefer professar a fé cristã eram consideradas duas coisas inseparáveis diz ele quem era cristão também cria na confiabilidade total da palavra de Deus escrita a Bíblia e quem não cria na Bíblia não se dizia cristão e hoje nós vemos o paradoxo o cara que diz que crê na Bíblia e entretanto não se submete a autoridade das escrituras vive como um pagão vive como um ateu prático professa conhecer a Deus e entretanto nega o Senhor nosso Deus pelas suas práticas pelas suas obras o avivamento ele provoca quebrantamento da alma do coração levando-nos ao choro leva-nos a nos entristecermos pelos nossos pecados pelo modo como nós temos vivido pelo modo leviano como nós temos tratado as coisas de Deus isso é quebrantamento um segundo efeito é o comprometimento que vem como efeito do avivamento comprometimento com o Deus da escritura se você olha para o versículo de número 3 do capítulo 23 você percebe que o rei chama o povo e o rei com o povo se compromete com o Deus da escritura por muito tempo não havia esse comprometimento essa relação com o Deus pessoal com esse Deus comunitário com esse Deus da família com o Deus de Israel mas agora há um comprometimento não só do rei mas de todo o povo porque todo o povo está experimentando aquilo que Deus deseja que o povo experimente o avivamento não é para uma pessoa o avivamento é para a igreja inteira é para aqueles que desejam e se curvam o dinheiro de Deus e se comprometem com o Deus da escritura Deus quer que nós experimentemos o avivamento e esse avivamento vai desaguar esse avivamento terá como resultado o nosso comprometimento com Deus de levar Deus a sério de levar a palavra de Deus a sério de viver de acordo com a palavra de Deus e fazer jus a aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus que foi selada com o sangue de Cristo definitivamente de uma vez por todas de sorte que avivamento que não deixa que não faz com que essas coisas sejam percebidas não é avivamento é afloramento religioso afloramento religioso não é avivamento avivamento que nos leva ao comprometimento com o Deus da escritura nos leva também é um comprometimento com o povo de Deus quando você vê o camarada que chega para a igreja se torna membro da igreja mas não é comprometido com a igreja de Deus nem com o povo de Deus e aqui me refiro não às instituições ou à instituição às paredes mas com o povo de Deus que não vivencia o compromisso que foi firmado com o povo de Deus é sinal de frieza é sinal de indiferença é sinal de que essa pessoa não está vivendo o evangelho como se deveria viver não está vivendo o evangelho de modo digno porque Deus não nos chamou para vivermos separadamente Deus nos chamou para vivermos como rebanho coesamente juntos uns com os outros o terceiro efeito é a conversão radical conversão radical uma vez que aconteceu a mudança da mente vai acontecer também essas mudanças externas essa mudança de rota um regressar-se para Deus o remover aquilo que desagrada a Deus você vê isso no capítulo 23 versículo 4 diz assim então o rei ordenou ao sumo sacerdote Eucías e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feitos para Baal não se tolera mais ídolos não se tolera mais o pecado se você vai para o versículo 15 você vê essa mesma ideia também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão filho de Nebate que tinha feito pecar Israel este altar junto com o altar o rei derribou está fazendo uma faxina conversão radical se você olha ainda para o versículo 21 você vai perceber que eles voltam a participar da celebração da Páscoa algo que tinha sido esquecido extremamente vital importante para o povo de Deus o versículo 24 a mesma coisa aboliu também Josias os médiuns os feiticeiros os ídolos do lar os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém conversão radical intolerância com o pecado e com os ídolos não dá mais para tolerar pecados de estimação não dá mais para deixar com que essas coisas fiquem no nosso meio estejam presentes na nossa vida isso é efeito de avivamento quando a igreja então se torna diligente vamos fazer a faxina da nossa vida de modo pessoal e na vida comunitária não vamos ser mais tolerantes com o pecado por quê? porque Deus nos visitou porque Deus nos falou porque Deus nos revelou a sua vontade e a sua palavra quando a mente é transformada quando o coração é tocado a vontade entra em ação a pessoa sai da letargia sai do coma espiritual e endireita os seus caminhos e começa a andar nas veredas da justiça Erwin Lutz ele diz uma coisa muito importante sobre isso ele diz assim quando o poder de Deus vem a uma comunidade durante um período de avivamento a convicção do pecado é tão excruciante que torna as pessoas desejosas de finalmente ser honestas umas com as outras apesar da humilhação que serão levadas a passar elas não estão nem aí para a humilhação elas querem consertar a vida elas querem abandonar o pecado elas querem é viver para o inteiro agrado de Deus e é isso que importa e eu termino voltando a Francis Schaeff que fala ainda sobre as reais evidências de um avivamento bíblico para ele Francis Schaeff o avivamento ele vem acompanhado de salvação individual mas também de ação social a igreja passa a se importar com as mazelas das pessoas com o sofrimento das pessoas a igreja além de experimentar algo que acontece no âmbito individual e comunitário a igreja passa a olhar para o mundo com compaixão a igreja passa a empreender ações que revelam a generosidade a graça de Deus o amor de Deus não é uma coisa fria não é uma coisa ensimesmada em quatro paredes que acontece só aqui e fica aqui isso tem efeitos isso transborda para o lado de fora do lugar onde a igreja se reúne isso é avivamento talvez alguns de nós para alguns de nós a palavra de Deus não foi perdida mas ela não tem sido lida talvez ela esteja lá no seu armário na sua escrivaninha e você não a lê talvez você só a lê no dia de culto quando vem aqui e ainda assim não é voluntária porque a liturgia te induz a ler a escritura porções das escrituras mas você não tem tido uma vida de leitura de deleite da palavra de Deus está na hora de você acordar hoje está na hora de você despertar hoje voltar para casa com compromisso falar não eu vou começar a ler as escrituras eu vou começar a ler a palavra de Deus eu vou seguir sistematicamente a leitura eu vou ler não só do ponto de vista mecânico mas devocionalmente com a mente aberta com o coração afeito com o coração franqueado para que a palavra de Deus penetre no meu coração na minha alma e mude a minha vida eu quero viver para Deus o que que acontece com você o que que acontece comigo quando eu ouço a palavra de Deus irmãos parece que nós estamos tão acostumados com ouvir a palavra de Deus que ela não causa mais esse estremecimento do coração você não se sente mais impactado pela palavra de Deus você olha e às vezes até assume uma postura de indiferença de indiferença e crítica sentado aí sentado em cima dos seus ídolos e os seus ídolos em cima de você e você não estremece o coração não te humilha quando você escuta mais a palavra de Deus estamos tão acostumados com a mente tão secularizada que nenhum impacto se vê nenhuma mudança se nota nós precisamos a igreja precisa de um avivamento Deus bendito visita a família IPG2 visite o meu coração senhor eu não quero conhecer só história de avivamento eu não quero saber que o senhor visitou os meus irmãos no passado eu não quero apenas ser informado disso eu quero conhecer este mover este movimento do senhor na história mas eu quero que o senhor tenha misericórdia de mim da minha casa da igreja e nos visite também nós queremos nós precisamos e talvez alguns de nós nem entenda ainda que precisa mas o senhor pode gerar hoje desejo no coração porque o senhor quem efetua o querer e o realizar faz isso no nosso coração nessa manhã em nome de Jesus e que a que o senhor